Começou agora há pouco no Fórum de Arassatuba o julgamento do PM acusado de matar o jovem Diogo Belintani. O Vinícius Coradim é acusado pelo Ministério Público por três crimes. Homicídio doloso, disparo de arma de fogo e fraude processual. Vitor Moretti está acompanhando tudo desde logo cedo e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É isso mesmo. Nós estamos aqui no corredor, porque bem nessa sala aqui, o Salão do Júri, que está acontecendo neste momento um dos julgamentos aí, vamos dizer, mais esperados de 2018. O Diogo Belintani, ele foi morto em 2017, no ano passado, e neste momento as testemunhas estão sendo ouvidas. São dez testemunhas, cinco de acusação e cinco de defesa que serão ouvidas. Depois, o promotor de justiça e o advogado de defesa terão uma hora e meia cada um pra se manifestar. Depois dessa manifestação, eles também terão mais uma hora pra se manifestar. E aí sim tem o veredito. O sorteio dos jurados aconteceu há uma hora atrás, mais ou menos. Sete jurados estão participando. E nós acompanhamos desde cedo toda a movimentação em frente aqui ao Fórum de Arasatuba. Vamos assistir a reportagem. Logo cedo, a movimentação em frente ao Fórum de Arasatuba foi grande. Amigos de Diogo Belintani e do réu Vinícius Coradim não conseguiram entrar e se revoltaram com a situação. O réu ex-policial militar chegou por volta das nove da manhã, escoltado por uma viatura da PM. Ele está preso desde o ano passado no presídio Romão Gomes, em São Paulo. O advogado de defesa foi o único a falar com a imprensa e manteve a versão de que o tiro foi acidental. O posicionamento da defesa é apresentar a verdade que a defesa vem trazendo desde o início. Nós não vamos inventar nada aqui. Nós vamos nos reportar aquilo que consta nos autos. E os autos vão demonstrar, os autos efetivamente vão demonstrar que eles eram amigos, amigos íntimos, de dormir em casa um do outro, de pular em ponte um ao lado do outro, de infelizmente, até por negligência do próprio Vinícius, dar tiros juntos. E foi uma fatalidade, foi um acidente que infelizmente ceifou a vida do menino. Antes do julgamento começar, a defesa pediu para que os familiares de Belentane tirassem a camiseta com a foto da vítima. Um dos parentes se revoltou com a situação e bateu boca com o advogado do ex-policial. O pedido foi atendido pela família. Logo depois, o julgamento começou. O espaço tem capacidade para receber 120 pessoas. E estava lotado. O crime ocorreu no dia 15 de julho do ano passado. Belentane e Vinícius eram amigos de infância e participavam de um churrasco. O estudante foi atingido por um tiro no peito. No começo, o suspeito alegou que o colega tinha se suicidado. Mas depois, a polícia descobriu que houve alteração na cena do crime. O ex-policial confessou que colocou a arma na mão do rapaz. Se condenado, ele pode pegar até 38 anos de prisão por homicídio doloso, disparo de arma de fogo e fraude processual. Ele acredita, quando ele tomou a arma, ele falou isso já em juízo, que ele tem efetuado o disparo na hora de puxar a arma para ele. Porque ele não puxou pelo cano, ele puxou pela coronha. No momento do desespero, ele, 21 anos de idade, moleque, acabou fazendo isso. E isso ele já falou na própria audiência de instrução. Ele já confessou realmente a responsabilidade. Aliás, ele falou já para o delegado no momento que foi autuado, na época, por homicídio culposo. Pois é, Casa Grande, começou com uma hora e meia de atraso esse julgamento. Portanto, não tem hora para terminar. A expectativa é de que passe pela madrugada. As famílias, só para a gente entender um pouco, porque nós não podemos mostrar neste momento ao vivo lá, porque as testemunhas estão prestando depoimento. Nós só tivemos autorização ali para filmar os promotores e o juiz, para preservar as testemunhas e também os jurados, assim como o réu. A família do Diogo está sentada mais à frente e a família do réu Vinícius Coradinho está sentada mais aqui ao fundo. Em nota, a família de Diogo Belentani disse que aguarda essa realização do júri popular e espera que o veredito reflita as provas constantes nos autos e que a justiça seja feita. Disse também essa nota enviada pela família que, infelizmente, nada vai trazer Diogo de volta. Mas a verdade e a justiça trarão algum conforto para aqueles que eternamente sentirão a sua falta. Eu volto com você, Casagrande. Tá certo, Vitor. A gente continua acompanhando ao longo de todo o dia as informações aí sobre esse julgamento, sobre esse júri popular. E, claro, a gente vai atualizando para você no nosso portal de notícias ao longo de todo esse dia também. Obrigado pela sua participação, Vitor Moretti ao vivo de Arassatuba.